Olá amiguitos, buenas noches, como estão vocês? Tudo bem? Está começando uma vez mais o VAR, se você não viu os lances do esporte, porque estava na cabine de votação e na fila, ficou na fila, né? Eu sei. Está o VAR, para você saber de tudo o que aconteceu no esporte do Brasil e no mundo. Viva o Dependente del Valle! Viva! A pergunta que não quer calar, senhor Luí. Dime. O Dr. Ernesto Broca e o Eduardo Oliveira, nosso VAR nos acréscimos. O VAR, Instituto de Pesquisa ou Instituto Meteorológico, se tivesse que escolher, o que é que o senhor escolheria como que erra menos? Instituto Meteorológico, claro. Pela primeira vez eu concordo com o senhor Luí. Claro. Até porque depende do clima, muito mais do que da mão humana, né? É verdade, é verdade. Sabe o que o pintor falou para a menina? O que o pintor falou para o quê, senhor Luí? Para a menina, para a chica, para a garota, para a mulher. O que falou para a chica? Ele falou, está pintando um clima, hein? Meu Deus. Ai, gente, olha... Só para vocês entenderem o piadista do senhor Luí, a gente vai trazer os destaques do programa. Se você não viu ontem o Webzone Esportes nos acréscimos, depois do nosso VAR, vai no programa do lado, que foi o programa mais louco da vida. Eu vou botar aqui como sugestão de programa. Isso no fim, então. Você clica na sugestão de programa aqui no nosso VAR nos acréscimos. Imperdível. Teve helicóptero ao vivo no programa. Helicóptero que eu estou falando. E helicóptero que lembra o helicóptero, que na verdade é igual ao helicóptero, do filme do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, dos anos 60. Só para você... E foi ao vivo. Foi o helicóptero, transmissão ao vivo, chegando. Imperdível, tá? Assiste depois de terminar o nosso VAR nos acréscimos. Seu destaque, pelo jeito, é São Paulo, né, senhor Luí? Claro. Meu destaque é o São Paulo, que perdeu um título mais uma vez para o poderosíssimo time equatoriano independente do Vale. O jogo que acabou sendo no Equador, e assim na Colômbia, acabou indo para o Equador, nem os equatorianos estavam interessados. Na verdade errou, foi no seu país. É, mas eu digo, tu vê como o argentino conhece a Argentina, né, mas tudo bem. Não, porque... E foi para o Equador, é Flamengo. É Flamengo e Atlético Paranaense, que é a decisão da Libertadores América, senhor. Não importa, não tinha ninguém lá no estádio, isso é o que importa. O senhor tem a flanela do Independiente Del Valle ou no Equador torce para o LDU? Eu, no Equador, torço para o LDU. Tem o LL do LDU. Eu não sei vocês, Edu e Ernesto, com... Adriano, você sabe, né? Se o LDU ganha, beleza. Se o LDU perdeu, tomou no... Nossa senhora. Ô Ernesto, me ajuda aí, Edu, por gentileza. Vamos botar ordem nesse programa. Com 20 minutos de jogo, eu já sabia que o São Paulo não ganharia a partida. Vocês tiveram a mesma sensação? Você tinha bola de cristal? Não, é só ver o jogo mesmo. Você é evidente. Você é evidente. O São Paulo não conseguia encostar na bola e estava muito nervoso, mas muito nervoso. E aí um time que não tem equilíbrio psicológico, nervoso, pressionado para conseguir um título que não consegue há muitos anos. E o outro time jogando muito bem, organizado em campo, olha, é difícil uma equipe perder. E o mais assustador, Adriano, calcula-se que o orçamento do Independente Del Valle é algo parecido com um time de Série C no Brasil. É, você vê. Mas eles têm aquilo que a gente fala com vários convidados no Webzone Esportes da Crespos. Projeto. Eles têm uma ideia de trabalho e desenvolvem essa ideia de trabalho. Não vai ganhar sempre. Até a tendência é não ganhar muito pela questão da grana. Mais uma hora vai bater campeão porque mantém no projeto. Já que não tem dinheiro, pelo menos a gente segue numa linha de projeto. E aí, Edu? É, o jogo em si, a expectativa, a gente até fez um programa com o pessoal do esquema de jogo. Tava o Ernesto, o André e eu. Até o André mesmo, que é São Paulino, comentou que o São Paulo não estava com aquele ímpeto de ganhar. E eu também notei, assim, eu já pensei que o São Paulo ia ser eliminado contra o Ceará, Adriano, nas quartas. Ele sofreu nas quartas. O Edu tá citando o esquema de jogo porque ele ganhou o bolão sozinho, tá, Adriano? Não, 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 mas... Ele fez um esquema de jogo pro São Paulo perder. É, mais ou menos. Mas falando do jogo em si, antes da partida eu apostaria no Del Valle porque o São Paulo não está assim. Eu lembro, décadas de 90, quando o São Paulo entrava pra disputar o título, você sabia. Olha, ele pode até perder, mas ele perde jogando. O São Paulo não foi robusto durante a partida. Cara, o São Paulo me lembra muito o Grêmio até o título do Renato ali, quando voltou. Era um time que tinha jogadores que poderiam ganhar título, mas não tinha confiança e muitas vezes não era um time organizado em campo. O São Paulo é a imagem do futebol brasileiro. Hoje, tu tira o Flamengo e o Palmeiras, nenhum time tem isso que o Edu falou. Todos entram e... O Galo, né? Dá pra gente ver o que tá acontecendo com o Galo, né? Oscilando. Exatamente. A gente não tem mais um time... Volto a dizer, a gente tem o Flamengo, que... Até agora, no Campeonato Brasileiro, deu uma tirada de pé, mas o Flamengo e o Botafogo, a gente sabe como é que joga. Os outros, a gente nunca sabe o que vai esperar. Senhor Luiz, o senhor também deu uma tirada de pé do Flamengo ou não? Não. O Flamengo, aqui. Peraí. Vai cair da cadeira. Continua no meu pé. Continua no teu pé. Pegando no teu pé? Pra eu pisar, pra eu esmagar o Flamengo. O teu destaque, Edu? O meu destaque é que daqui a pouco a seleção brasileira de vôlei feminino entra na segunda fase contra a Itália. A Itália, que é uma pedra no sapato aí das meninas, quando perdeu a liga... Favorita. É, favorita. E daqui a pouco inicia a segunda fase. Na primeira fase, o Brasil em quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Perdeu pro Japão, mas venceu a China no último confronto. Estreia daqui a pouco às duas e quinze, duas e vinte. Vocês podem estar ligados aí. Eu sempre lembro da entrevista do Paulão, do vôlei, que tem aqui também no canal, que é só você acessar, no Webzone Esportes, nos acréscimos, e do André Hélia, que eles fazem uma leitura o seguinte, que as seleções brasileiras, essas que estão chegando, elas continuariam fortes, mas que a gente não veria essas seleções vencendo tanto quanto venceram naquela década magistral dos anos 2000, principalmente. Porque as outras seleções cresceram muito e a seleção brasileira ficou meio que parada no tempo, apesar da qualidade que tem. É, mas é o que a gente tem visto nos mundiais, na Superliga, tanto no masculino como no feminino, né? A gente ainda tem muito talento, mas é, de novo, é a imagem do Brasil em praticamente todos os esportes. Só o talento não é suficiente mais pra se vencer, seja em que esporte for. No futebol tivemos a queda do Humberto Louser. Meu destaque é a caída dos treinadores, Humberto Louser caiu do... Humberto Louser. Do Glorioso Juventude. Oi? Humberto Louser. É, caiu do Juventude. O Paulo Antuori, aos 45 segundos do tempo, pediu o boné do Internacional e foi pro Atlético Nacional da Colômbia. Ou seja, treinar o... Esse é um profissional que tem que ser estudado, né? Tu vê a carreira dele, tem vários desses momentos que do nada ele muda. No São Paulo ele fez isso, no Inter ele fez isso, quando saiu no Grêmio ele fez isso. Não, no Grêmio ele deixou o Grêmio esperando não sei quantos meses, veio pro Grêmio e daí logo depois sumiu. Foi embora. E teve a queda do Poço Ipiranga, do Enderson Moreira e a contratação do Barroca pro Bahia. Agora o Bahia não sobe, viu, Edu? Pode ficar feliz aí. Não sei, porque o nível tá ruim. É, não. O Luiz falou um negócio... Assim, é desastroso. Não é ruim, é desastroso. A briga pra não subir é grande. Tá todo mundo tentando não subir. E o Filipe não tá no programa, o que é melhor, né? Com relação a isso, dá os parabéns aos cruzeirenses, porque o Cruzeiro conseguiu ser campeão da Série B sem jogar. Que coisa linda. E home office, né? Que é a moda do momento. Então, destaque pra gente encerrar o programa, Ernesto. Só falar da Fórmula 1, teve o grande prêmio de Singapura. Corrida, choveu, atrasou a corrida e a corrida foi mais... Terminou por tempo, não foi nem por volta, as coisas da chuva e graças a isso eu não peguei fila pra ir votar. Mas, enfim, a corrida foi... Não teve muita emoção, como normalmente as corridas de Singapura são. Mas o Vertap não fez uma boa corrida e não conseguiu ainda ser campeão, né? Agora a possibilidade dele ser campeão é já no próximo final de semana, agora, no grande prêmio de Suzuka. Ô, Adriano, uma enquete antes de terminar. O senhor Luiz, no programa de ontem, não sabia qual era o principal porto? Essa é a primeira pergunta. Da Argentina, né, no caso? É, da Argentina. Onde ficam os principais pontos turísticos. Onde tem, inclusive, mais do que da Argentina, de Buenos Aires. Onde diminuiu ainda mais. A ponte das Mujeres fica nesse porto. Mujeres. Que não sabia. Mujeres. Só pra completar, qual é o assunto da semana? O senhor Luiz não sabe onde é o porto principal de Buenos Aires. O Tessieta, pior que Tartaruga. O Ernesto, largou a mão da corrida e foi ver. Não, eu vi a corrida até o fim e, graças ao atraso da corrida, eu não peguei fila. Porque eu fui votar o mês de... Sim, então. O Ernesto veio lá votar. Ou o Edu acertando no bolão. Qual que será o pior da semana pra encerrar o programa? Ah, depois dessa, só dizendo tchau. Ah, vambora, né? É muito difícil. Eu não quero anular meu voto, gente. Tchau, gente. Ah, não? Um helicóptero ontem do Paulo que entrou. Eu acho que é melhor desligar. Acompanha, viu? Já que o Edu falou, acompanha o helicóptero ao vivo, hein? Entrou, hein? Será que entrou? Entrou? Entrou, senhor Luiz? Entrou, entrou. Só clicar, só clicar. E lembrando, Córdoba ainda é na Argentina. Pode mudar amanhã, mas hoje é na Argentina. Se fosse naquela região da Ucrânia com a Rússia, não poderia ter uma alteração. Mas hoje é na Argentina. Tchau, pessoal. Agora, tchau. Tchau, tchau.